Bom dia! Estamos indo para o Metropolitano. Estamos saindo de casa agora um pouquinho atrasados, são 5h18. Vamos lá, gente. Bem nublado aqui. Amanheceu bem nublado. Chovendo, no caso, né? Dublado, não. Chovendo e com bastante neblina. Eu acho que é neblina. Muito ruim aqui a estrada, viu? A pistas. Bastante buraco. Vamos lá. E aqui, ó, é quem vai pra... Pra onde a gente falou? Freio Damião. Freio Damião. Aqui é o bom todo. Aguarávis. 5h25, ó. Chegamos em Pirperi. Nessa casa aqui, ó, vende tudo pra jardim, gente. É muito bom. Vende grama, estrume... Muita coisa boa mesmo. Pra jardim. Bom dia, amor. 5h30, pessoal. 5h30, pessoal. Estamos chegando em Arasagê. 5h30 e estamos saindo de Arasagê. 5h46, estamos chegando em Itapororoca. 6h30, pessoal. Todos os pharmudJos. 1h30, pessoal. 1h30, pessoal. A última vez que eu fui na piscina da Paróquia, creio eu, se eu não me engano, foi em 1999. 5h51, saindo de Guarabira. É, Itapororoca. Saindo de Itapororoca. 5h52, saímos. 6h01 pessoal. Chegando em Mamanguape. Você vai botar álcool, né, GNV? Vamos colocar GNV. E álcool também. Vambora pessoal. Chegando em Mamanguape. Pega a porta. Pega. Já é. A parede está toda embaçada. É. Agora pegou. Para aquele posto ali. Para aquele posto ali ou não? A gente vai no posto ali na peixe. naquele outro a gente vai na volta. Um. A gente vai nesse aqui ó. Espera aí. aqui tem um gás natural. 4h49. É. Pessoal não tem gás. É. No momento aqui. Nesse posto. Vamos voltar naquele outro. Que nós iríamos só na volta. Vamos ter que ir nele. aqui. Aqui é a mão dupla. Vamos lá. 6h05. Vamos ver, Paula. Vamos nesse aqui ó. Nesse seta. Será que também não tem? Tá. Estou na plaquinha aqui na frente. Olha lá. Do outro lado aqui não tem. Que eu gravei aquele dia. O banheiro. Bem aqui. Coloca agora a vira. Tá vendo? Tá começando a chover aqui de novo pessoal. Ó. O GNV. 4h49. O etanol. 4h09. Tá bom viu. E a chuvinha. 6h16. Estamos indo agora hein. Acho que agora não tem parada. Só lá no Metropolitano. 6h32. 6h32. Vamos entrar aqui ó. Virar a direita pessoal. São. 4h40. 6h43. Estamos chegando. No Metropolitano. Aqui do lado ó. Tem um atacadão. E aqui ó. É o hospital. Do lado do outro lado. Do lado do outro lado. Sacadão. Não dá pra ver nada né. Porque o carro tá. A gente vai fazer o retorno. Vamos vir aqui. Aqui tem um outro posto. Ó. Campina Grande. O Campina Grande de uma pessoa. A gente vai pegar agora. Pode comportar. Praticamente estamos chegando no mesmo horário. da outra vez. Tem bastante trânsito hein gente. Tem bastante trânsito hein gente. Beltane. No meio. Que casino. 5 minutos, pessoal. Vambora, pô. Vambora, pô. 5,56. Será que eu gosto que agora vai, hein, gente? Vamos ver. Tem um ônibus ali parado. Não sei o motivo. Não vai, porque ele aqui só quer ir colado. Tá vendo? Dá pra ir dois carros aqui, ó. Só que ele só quer ir colado aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele só quer ir colado lá. Aí não vai. Esse ônibus aqui, ó, parou aqui. E eu não sei o motivo. Bora, gente. Vambora. Vambora, gente. Estamos atrasados já. Bem atrasados. Atrasados pra poder ficar mais de... Quantas horas, Paulo? Horas intermináveis. Sete horas, meu povo. Saímos de casa às 5 e... 5 e 10, 5 e 15. Seis. 5 e... O que é isso? O que é isso? Até aqui o Disseu vem com a gente Disseu é vivi Até pro hospital tá vindo junto Oi pessoal, são 11h45 e eu estou voltando pro hospital Estamos aqui na verdade no estacionamento Pra ver como que vai ser o andamento Certo? Qualquer coisa, tô falando com vocês Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Estamos aqui saindo Do hospital Metropolitano São 2h26 Já recebi O NR, deu 3.44 Que tá um pouquinho Só acima E agora eu vou fazer uma filmagem pra vocês E vamos Embora Vamos lá Atacadão ali Eita Olha a ambulância Pra fazer o NR Tem 3 3 Recepções É a primeira Tá Aqui é Urgência e emergência Mudou, sabe pessoal O sistema de atendimento Agora a gente chega É praticamente os mesmos horários Só que a gente não tem mais O médico Pra falar com ele No privado A gente Ele só vem até a recepção Trazer O resultado Ficou Ficou Eu não gostei Na verdade É Vamos embora Vamos Paulo Pessoal Saindo daqui Não sei se vai dar pra ver Peraí Aqui 2,35 Pessoal A gente Vamos lá Estou Não sei se vai me Voltou Tô Vцы Boa Estou Vamos lá Vamos lá E on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go And on and on, we'll reach the destination And on, we'll go Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Paulo foi comprar um negócio daqui a pouco está voltando e eu ainda estou com a pulseirinha no braço ainda. Eu já tirei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Devo voltar lá dia 26 e mais uma data, nosso dia dos namorados diferente, né gente? Então, um grande beijo, fiquem com elas e fui.